Oi pessoal, meu nome é Diene Lobato, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como finalizar as etiquetas no Melhor Envio, como você gerar e finalizar todo o pagamento. No vídeo anterior eu já mostrei para vocês como fazer para colocar os dados da cliente, como calcular o frete e depois colocar todos os dados. Então você vai fazer todo aquele passo a passo para depois você chegar nessa parte aqui, onde vai finalizar a sua compra, seu pagamento e gerar sua etiqueta. Então segue todo aquele passo a passo e depois você vem para esse aqui. Antes de tudo, deixe seu like, compartilhe o vídeo com as amigas para que a gente possa estar trazendo novos conteúdos. Então, depois que você fez todo esse passo a passo, colocou todos os dados, tudo certinho, tudo que pedir lá, você vai vir aqui em pagar. Você pode adicionar no carrinho ou você pode pagar agora. Quando você vai gerar tipo umas 10 etiquetas, por exemplo, você vai fazer uns 10 envios, aí você pode ir gerando as etiquetas e adicionando ao carrinho. Para no final você pagar todas de uma vez só, aí você faz somente um pagamento. Agora se você for gerando uma por vez e clicar em pagar agora, você vai pagar uma por vez. Adicionando ao carrinho, paga todas de uma vez só. Depois você finaliza o total, que vai dar o valor dos 10 envios e você vai pagar ele. Então, eu não vou adicionar no carrinho, eu já vou clicar em pagar, porque aqui eu gerei só uma etiqueta, só para mostrar aqui. Então, clica em pagar. Aí você aguarda esse passo aqui, ó. Aí agora você vai, se você tiver dinheiro na carteira, você vai pagar com o saldo, né, que já está clicado aqui com o saldo que você tem na carteira. Se você não tiver saldo na carteira, você escolhe alguma dessas formas aqui para você efetuar o pagamento. E eu vou utilizar o saldo que eu tenho na carteira, então, já está clicado aqui. Eu vou clicar em utilizar saldo. Cliquei em utilizar saldo, agora eu vou clicar em confirmar. Você espera esse passo aqui. Agora você clica em gerar etiqueta. Gerar etiqueta. Agora em confirmar. Chega essa mensagem, falando que as etiquetas estão sendo geradas. E prontinho, a minha etiqueta foi gerada. Quero mostrar um detalhe para vocês, que é essas opções que tem aqui embaixo. Tamanho do cartão postal, tal. Eu tirei essa opção. Imprimi PLP dos Correios. Você também tira essa opção, porque você não precisa imprimir o PLP dos Correios. Porque o Correio não pede esse PLP. Você só vai precisar de imprimir a etiqueta e imprimir a declaração de conteúdo. Só isso. Não precisa gastar papel imprimindo esse PLP dos Correios. A primeira vez que eu fui fazer o envio, eu imprimi achando que precisava. Levei no Correios. O rapaz me informou que não precisa. Então, é só imprimir a etiqueta e imprimir a declaração. Então, depois que fez isso, você vai clicar em imprimir. Está preparando a visualização da minha etiqueta e eu vou clicar em PDF. Você vai clicar em PDF para transformar em PDF. Agora, eu vou clicar em salvar e vai ficar salvo nos meus arquivos. Prontinho. A minha etiqueta já está no meu arquivo. Depois, eu entro no arquivo. Se eu tiver a impressora, né? Eu vou fazer a impressão. Se não, você entra no arquivo e envia na Lan House. Que é o meu caso. Eu envio na Lan House. Porque eu não tenho impressora ainda. Aí, eu envio na Lan House. E prontinho. Está imprimido a minha etiqueta e a minha declaração de conteúdo. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como eu faço para embalar. E como eu colo a etiqueta tudo certinho no envelope, tá? Eu vou mostrar tudinho para vocês, mas a forma de gerar a etiqueta é essa aqui. Aí, depois que eu gero, você também tem como compartilhar. Porém, se você compartilhar, pode ser que se você envia na Lan House, ele vai precisar do seu e-mail e da sua senha. Para poder conseguir acessar a etiqueta. E você já colocando em PDF, não precisa. Então, a melhor opção que eu acho é já colocar em PDF e depois enviar. Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair de tudo aqui. Vou sair direto. Vai ficar aqui nos arquivos, tá gente? Fica aqui, ó. Calcular a frete com desconto e tal. Ficou aqui a minha etiqueta. E aqui, agora eu clico e só compartilho. E é isso. Espero que tenha ajudado. E deixa o like e compartilha o vídeo, tá bom? Obrigada.